Em Santa Maria da Feira já começaram os ensaios das comunidades que vão participar no Festival de Teatro de Rua Imaginários. Imaginários em Santa Maria da Feira é o maior festival de teatro de rua do país, nacional e internacional, mas também de comunidade. Hoje vamos assistir a como é que é possível juntar gente que vem da comunidade, de instituições comunitárias, músicos e não músicos, numa orquestra que vai formar 400 pessoas no espetáculo de encerramento. Mas vamos também perceber como é que conseguem conjugar-se aquilo que são os coreógrafos mais modernos com os reis folclóricos da região. Imaginários é o maior festival de teatro de rua do país, tem uma marca muito própria, a participação da comunidade. São cinco os projetos que este ano envolvem agentes de Santa Maria da Feira. Encerrar a 12ª edição do festival com uma orquestra comunitária composta por músicos e não músicos, jovens e séniores, é uma das apostas mais arrojadas que permite a Andréa Neves a integração de todos no evento. Sim, de facto, integração através da arte. Este é apenas um dos exemplos e apenas um dos ensaios, porque quando se apresentarem em público vão ser mais de 400, também com pessoas que conviam de outros bairros, de outras cidades, como por exemplo do Porto e de Lisboa. O porquê? É o que nós vamos tentar saber agora, perguntando a Hugo Cruz, ele que é diretor de conteúdos deste festival, qual é a importância de inserir as comunidades num festival que também vai para a rua. Para nós é uma importância extrema. Este festival já tem um historial de há alguns anos, de envolvimento das comunidades nos projetos artísticos, e parte essencialmente da ideia de que nós não somos apenas consumidores de cultura, mas somos também produtores da cultura, e portanto associar muito a ideia de que a produção artística dá muito espaço e um espaço muito privilegiado à transformação social. E estes projetos refletem exatamente isso. Este projeto musical da Orquestra Criativa, que este ano convida uma série de orquestras comunitárias de todo o país. Este ano nós trabalhamos o tema Imaginar o Futuro, como é que pessoas de idades completamente diferentes, de realidades sociais muito diversas, imaginam este futuro coletivo. Não só o futuro deste país, mas o futuro do mundo, na verdade. Essa é uma utopia que de alguma forma perseguimos, e esta orquestra é uma metáfora para essa utopia, digamos. Vão ser depois 400 pessoas juntas na rua. Estes e mais outros convidados de todo o país, como é que vai ser a recepção? Bom, este Imaginar o Futuro vai fechar o festival no dia 27, no domingo, às 6 da tarde. E efetivamente nós esperamos que seja um grande fecho, e que nos dê uma grande expectativa para continuar a imaginar o futuro. A proposta deste festival tem sido e continua a ser de questionar as nossas realidades e imaginarmos realidades alternativas que nos permitam viver melhor, de alguma forma. Obrigada por estas primeiras explicações. Vamos então aproximar-nos um pouco da orquestra, para termos de facto a noção daquilo que se vai passando por aqui, e nestas pessoas todas que aqui estão reunidas, e que no entanto, diga-se, não são todas, porque quando for o dia da apresentação serão mais de 400, e virão muitas de outros bairros, como os bairros de Lisboa e os bairros do Porto. É agora com o mestre que vamos também tentar falar, assim que houver um pouco dessa oportunidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mestre, peço desculpa, entropemos um pouco o ensaio para lhe perguntar, como é que reúne 400 pessoas, entre músicos e não músicos, num espetáculo destes? Como é que é possível? É um bocadinho por vez. Nós começamos no primeiro ano com as turmas das escolas primárias, aqui do Conselho de Santa Maria da Feira. Eram muitas crianças, eram cinco turmas, eram logo os grupos de adultos, muitos grupos diferentes. A questão era como fazer música com pessoas que querem fazer música, mas não são músicos, fizemos laboratórios de música criativa, todas estas músicas foram inventadas por estas pessoas que estão aqui. Esta é uma música original do que estávamos a ouvir? Esta é uma música da orquestra, aqui estão os inventores do título desta música, esta música chama-se Imaginam a Nossa Viagem ao Espaço, e este ano especialmente está muito bem para o projeto que se chama Imaginar o Futuro, e nós estamos a imaginar o nosso futuro com esta música, e vamos mensagens também para transmitir ao público. Tem dado um pouco por Portugal, Porto, Lisboa, a fazer outros ensaios para juntar toda a agenda. O nosso desejo era, desta vez, sendo um evento muito importante, o ensinamento de um festival internacional de teatro de rua, o nosso desejo era de convidar, de não tocar solzinhos, parece uma coisa absurda, porque somos 150 pessoas, não, solzinhos, pobrezinhos, toca. Convidamos mais outras orquestras, Orquestra Geração, que é um projeto muito importante da Fundação Gulbenkian, de Lisboa, convidamos a Orquestra Som da Rua, que é um projeto muito importante da cidade do Porto, da Casa da Música, convidamos outros grupos, outras orquestras comunitárias que fazem um trabalho semelhante àquilo que nós fazemos aqui, para abrir as portas, para partilhar a nossa música com os outros, e também partilhar a música deles com a nossa orquestra. Então, nós vamos tocar o dia 27, em conjunto, quase o tempo todo, 400 pessoas, orquestras comunitárias de Portugal, que imaginam o futuro. Muito bem, muito obrigada. Pode continuar a imaginar um bocadinho o futuro com eles, para nós podermos continuar a ouvir, enquanto eu vou dirigir-me aqui aos inventores desta viagem ao futuro. Olá, muito boa tarde. Também fizeste parte desta invenção, desta viagem? Sim. Como é que surgiu esta ideia? Não sabes como é que a imaginaste? Não. Você luta assim de dentro, esses sons, esses toques, tu estás a tocar o... Sim, lá fora. E foi o instrumento que tu escolhi? Sim. Estavas a gostar de fazer parte desta orquestra? Sim. Mas deixa-me cá ver. E vocês? Alguém sabe como é que surgiu a ideia desta viagem ao futuro? Imaginando o nosso futuro. Imaginando o espaço? Sim. Gostarias de fazer uma viagem ao espaço? Sim. Sim. E fazer parte desta orquestra também faz bem? Gosto muito. Gostas? Sim. Então, força. Podem continuar porque vocês fazem parte desta invenção e daquilo que vai ser um espetáculo que vai juntar mais de 400 pessoas. E eu vou, eu vou entrar por aqui, pelo meio de toda esta gente, para me dirigir a algumas das pessoas que também fazem parte da orquestra, mas que neste caso cantam. Olá, muito boa tarde. Porquê é que decidiu juntar-se a esta orquestra? Se gostei. Mas foi, achou que era uma ideia complicada? Não, não. Está nervosa para o dia em que for o espetáculo? Para o dia 27. Está nervosa ou não? Está. Está um bocadinho nervosa? Nervosa. Mas vale a pena? Claro. Ora, muito boa tarde. Então, como é que é fazer parte de uma orquestra? Sim, gostei. Está a gostar? Sim. E não está nervosa? Não, não. Nada? Nada. Vale a pena juntar-se com os mais novos, não é? É, é, é. Ora, muito bem. Então, podem imaginar o seu futuro. E assim se vai fazendo por aqui um ensaio fundamental para estar tudo pronto no dia 27, juntando os mais novos, juntando os mais séniores, numa viagem imaginada ao espaço e numa viagem que faz com que a arte seja um elemento que consegue integrar a comunidade e o espetáculo. Será certamente uma experiência bem enriquecedora. Muito obrigada.